E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo pré-pico de Minecraft E dessa vez estamos aqui com mais um tutorial E dessa vez o tutorial de hoje é como colocar itens com descrições E como... Fail E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo pré-pico de Minecraft E dessa vez estamos de volta com mais um tutorial E dessa vez aqui estamos para fazer um tutorial de como colocar nomes e descrições customizadas Sim E a surpresa é que é sem make edit Sem nbt edit E sem dar nenhum problema externo Então, vamos lá Para começar eu vou colocar esse bloco de redstone aqui Com o nome Primeiro vamos dar barra give Arroba p Minecraft Minecraft command block Cadê? Command block Aí ó Aí dá um Ou então o comando 137 Se você estiver usando a versão 1.6 ou anterior Vamos colocar um bloco aqui Vamos digitar Give Arroba p Arroba p Minecraft Redstone block Um Zero Colchete Display Dois pontos Abre colchete também De novo Aí Name Com N maiúsculo Se não Não funciona Dois pontos Aspas Onde você vai Aspas É aqui Aspas Aí você vai Clic Eperta o botão Opa É Lembrando, tem que ter fecha colchetes de acordo com o que você coloca anteriormente Se não, não funciona como está aqui Aqui, e aqui está o bloco, o bloco, o hashtag willcarec1 Agora, para colocar a descrição Descrição é um pouco diferente Coloca o lore, claro com o L maiúscula Dois pontos, abre chaves, senão não funciona Olá, olá galera, o Youtube A chave, aspas e fecha chaves Agora, aperta aqui e... Não, espera Espera aí, não salvei Aí, clique em Done E aperta aqui Olá galera do Youtube Está aparecendo em roxo, mas eu não sei como mudar a cor ainda Ainda Já agora, já para colocar com dois Duas ou mais linhas Você, depois da primeira linha Que é, ó Aí, vou mostrar aqui Linha 1 Tem que estar dentro da chave Da... É isso Dentro da chave Senão, não vai funcionar Aí, linha 1 Linha 3 Pode colocar o tanto que você quiser Mas eu acho que Dependendo do tamanho do HUD Pode não aparecer na tela Direito Linha 1 Linha 2 Linha 3 Tudo bem Nome Agora, nome E descrição Com várias linhas Juntos Pode colocar na frente ou atrás Tanto faz Mais Mas, contanto que tenha Que esteja dentro do display Do... Colchete do display Aí, coloca name Dois pontos E agora Tanan Ó Viu que ele acione A 1 Linha 2 Linha 3 E aqui está O nosso bloco Customizado Então, galera Like favorito Se inscreva no canal Compartilha nas redes sociais Siga-me no Twitter e Facebook Pra saber de todos os vídeos que eu coloco E é isso, galera Valeu, falou e tchau Fui